Os meninos, começando aí mais um Vida Rústica Como falado no vídeo anterior Hoje eu 100% volto a trabalhar Vamos ver E a gente vai testar os outros dois garrotes 100% 100% Ó, quiser pode amarrar o facão aqui Que senão ele vai dar bucha E aí, cê deneiro Qual que é a expectativa? Ah, o boi tava parado muito tempo Vamos ver agora Sai dentro Deus quiser E aí, coto Só de boa ou não? Tudo certo Bão demais Mesmo novidade Ah, meio devagar, né? A rota do burro, meio devagar Como é que passou o fim de ano? Ah, tudo certo Certeza? Tudo certo Então tá bom E aí, Fabinho? E aí Cê tá bom? Graças a Deus Tem certeza? Hã? Tem certeza? Isso, sou eu Qualquer coisa, se não tiver, cê me fala Caiu Tem certeza? Tá bem, Fabinho? Tô bem, graças a Deus Tá certo, então, aí E você e Ramos, tá bom? Tudo em ordem Você não vai perguntar Pra quem que eu vou torcer Se é pro boi ou pro peão? Fabinho, pra quem que cê vai torcer? Pro boi ou pro peão? Eu vou torcer pro competidor Ah, por quê? Pro boi não machucar E pro competidor parar um boi Boa! Aí, Fabinho, velho E o bicho tá sadio, hein, moço? Faz tempo não vê corda, hein? Quem vai é o Raí Tá ali, ó, se preparando Pera que eu deixo ele jogar isso aí Pegou Eu e o Emiliano, velho E aí, Braga? Beleza? Firme? E o coração? Tá, tá um pouquinho acelerado É normal, né? Ver o fi montar, né? Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Deus quiser, vai dar tudo certo Vai sim Vai pegar com Deus Vai pegar ponto Quer passar pela coisa? Pelo sedente? E aí, Raí? E aí, Braga? Vai embarcar aí no touro Embarcar aí um 100% ali, né? O que que cê espera aí dessa montada? Mano, pra Deus na frente Vamos ver o que vai dar Na hora que abrir a porteira, né? Não, vai dar bom, moço Deus quiser E aí, cowboy? Vamos Vai embarcar nos dois aí de teste Não, vamos embarcar ver o que vai dar, né? Com Deus na frente Não, vai dar bom, moço Deus quiser É nóis E aí, Cauter? Tá bom Firme ou não? Firme Como passou o fim de ano? Bom, hein? Então tá bom Suave Bom Você? Bom? Chique Sumi do canal ali O que aconteceu aí no cabelo? Hã? Por que você penteou o cabelo assim? Ai, sei lá Fazer um gelzinho Tá certo aí? Tá certo Então tá bom E aí, Cauter? Bom Não, é você Tá tímido? Opa Não, é você Pega 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 Pega, boy Boa! Aí vai o Zezinho aí, no garrotão de teste aí. Berdinzão. Ô Mo, você grava daí de baixo, por favor? Pega a Zezinho, pega a Zezinho! Pega a Zezinho, pega a Zezinho! Sai não, sai não! Sai não! Vai Leão, vai Leão! Vai Leão, Zezinho, vai Leão! Vai Leão, vai Leão! Desce não! Desce não! Aperta as pernas! O que você achou do boi aí Zez? Vai! Vem cá! Sai da câmera! Vai pra lá Zezinho! Vai fi! O que você achou do touro aí? Tem uma boi é bom! É meio ruimzinho de montar, mano! Mas tem que aproveitar o macho! E aí Raí, o que você achou aí do 100%? Tá bom o treino de hoje, né? Bois em bão! Tô esperando na esquerda vir pra direita! Mas tá bom! Deu bom, você fala! Deu bom! E dos garrotes aí que você achou? Tem que contar mais velho, né Brago? Primeira vez, né? É, né? Tem essa manuagem já! Tem que ir treinando ele pra ver se dura algum boi de rodeio aí! Não, se quiser vai dar bom! E aí Neto, o que você achou aí? Deu um treino bom, né Raí? Meu moleque hoje deu brecha também! Não, mas deu bom! Mas deu bom, graças a Deus! Os garrotes aí tem que montar mais velho, né? De noite, né? Pra primeira vez! Tem que montar mais velho pra ver, né? Talvez vira alguma coisa! Algum garrote pulado ainda, né? Sim! Pode existir na primeira! Tem que ir tentando! Todas as coisas tem que ir tentando! Quem sabe uma hora dar certo, não é verdade? É verdade mesmo! Mas deu um treino bom! E obrigado pela oportunidade de dar os treinos pras moleques! Não, mano! Vocês ajudam eu direto e nós estamos juntos! A hora de fechar lá, tá vendo? Eu convido vocês aí de novo pra ir lá! Dar um treino lá de nós! Não! Pode deixar que nós desse sim! A porta tá aberta lá pra vocês também! Tamo junto! Falou, Braque! Obrigado, hein! É nóis, meu amigo! Falou! E aí, patrão! O que você achou? Os garros de teste pulou bem! Mas tem que passar mais vezes! Ainda vem pula só no susto! Ainda vem... Não saiu correndo! Tem que pular mais vezes aí! E aí dá bom! Pra ver que vira mesmo! Tá certo aí! E aí, cowboy! O que você achou aí? O bilhote aí vai pular bem! Pou mais vezes! O Lorde vai tá certo! Não! Se Deus quiser vai dar bom! Eu achei que eu ia dar uma capeada bonita hoje, hein! Pera que vai, mano! Mas deu bom! Deu bom! Deu bom! Ixi! Deu bom! É nóis! Falou! Alô! Os meninos! É isso aí! Terminar o vídeo por aqui, certo? Vocês viram aí o 100%! Saiu no gás, hein! Mas tem que acostumar de novo a trabalhar, né! Vai mexendo aí com o bicho! O bichão é pulador já por natureza! Já é um bui bem ligeiro! E aí, logo, logo, a gente vai tá postando aí mais vídeos pra vocês aí! Mostrando o bichão desempenhando o trabalho dele, certo? Então é isso aí, rapaziada! Tamo junto! Terminar o vídeo por aqui sem mais delongas! Vocês viram aí! Os garrotinhos de teste tem que pôr de novo! Ver o que vira ali! Ver o que eles querem da vida deles, né! Então comenta aí se vocês acham que vai sair algum garrotão pulador mesmo, de verdade! Que vai dar pra vender pra algum tropeiro aí do rodeio! Ou se vocês acham que eles vão afinar! Comenta aí o que vocês acham! Demorou? Tamo junto! Um abraço pra todo mundo e tchau mesmo!